Vou passar a página aqui, página 121. É um texto, página 121 é o texto que eu vou pedir para o João ler, certo? Aqui na página 121, o João vai ler para a gente encerrar. Primeiro tem que ler a Na Multidão e depois ler a Prova Falsa. Por favor, vou aumentar um pouquinho aqui para quem não tem o livro. João? Opa, professor, pode começar? Dá, pode sim, por favor. Certo. Na Multidão, Ferreira Goulart, saiu de casa e a confusão começa. Ônibus passam, que digo, farfalham, dilitam, rosam, bonde, xiam e estritam em buzinas. Explosões, batidos, apitos. Estou em plena cidade brasileira. Sair de casa cansa mais que trabalhar. Andar pelas ruas do rio é quase tão estafante quando quebrar pedras. Não vou precisamente para parte alguma a esta hora. Não tenham pressa, mas disparam rotações. Voam automóveis, motocicletas, lambretas. Um ciclista desliza milagrosamente no carro e dobra lépido à primeira esquina. O sinal fecha as pessoas, destacam de golpe e ficam com o motor roncando. Outras atravessam entre os veículos, praguejam e quase me atropelam quando abrem o sinal. São pastas, embrulhos, caps, batedeiras, relógios enceradeiras, seres de um mundo velocíssimo que a todos levam de roldão. Vamos aqui, vamos ler aí o que é farfalhar. Farfalhar é produzir sons rápidos e indistintos. E estridir? Estridir é produzir som agudo, forte e penetrante. O que é lépido? Lépido significa ligeiro ou ágil. E de golpe? De golpe significa ser de súbito ou repentinamente. E que é? É um boné com viseira que é geralmente usado como uma peça de uniforme militar. E roldão? De rodão, aliás. De rodão significa atropeladamente ou repentinamente. Ok, então lê agora o próximo texto, por favor. Outro texto do mesmo gênero. Prova falsa. Stanislaw, Ponte Preta. Quem teve a ideia foi o padrinho do caçula. Ele me conta. Trouxe o cachorro de presente e logo a família inteira se apaixonou pelo bicho. Ele até que não é contra isso de se ter um animalzinho em casa. Diz de que seja obediente e com o mínimo de educação. Mas o cachorro de rio era um chato. Desabafou. Desses cachorrinhos de raça cheios de iê, 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 que comem comidinha especial, precisam de muitos cuidados. Enfim, um chato de galocha. E como isso não bastasse, implicava com o dono da casa. Vivia de rabo abanando para todo mundo, mas quando eu entrava em casa, violava com aquele latido fininho e antipático de cachorro de francesa. Ainda por cima era puxa-saco. Lembrava certos políticos da oposição que espinafram o ministro. Mas quando estão com o ministro, ficou mais por baixo que tapete de porão. Quando cruzava num corredor ou qualquer outra dependência da casa, o desgraçado Ronasva ameaçador. Mas quando a patroa estava perto, abanava o rabinho, fingindo-se seu amigo. Quando reclamava, dizendo que o cachorro era um cínico, minha mulher brigava comigo, dizendo que nunca houve cachorro fingindo e eu é que implicava com o pobrezinho. Um balanço rápido poderia assinalar. O cachorro comeu oito meias suas, roeu a manga de um paletó de camisira inglesa, rasgara diversos livros. Não podia haver um pé de sapato que arrastava para locais incríveis. A vida lá em sua casa estava se tornando insuportável. Estava vendo a hora em que se desquitava por causa daquele bicho petino. Tentou mandá-la embora umas vinte vezes e era uma choradeira das crianças e uma espinafração da mulher. Você é um desamado, disse ela de uma vez. Venceu a Guerra Fria com o cachorro graças à má educação do aniversário, o cãozinho começou a fazer pipi onde não devia. Várias vezes exemplado. Prosseguiu no feio vício, fez festas de vezes no tapete da sala, fez duas da boneca da filha maior, quatro ou cinco vezes fez nos brinquedos do caçula e tudo culminou o pipi que fez em cima do vestido de sua mulher. Aí mandaram o cachorro embora? Perguntei. Mandaram. Mas eu vi questão de dá-lo de presente ao seu amigo que adora cachorros. Ele está levando o Vindanhos para a nova residência. Ué, mas você não detestava? Como é que arranja essa sopa para ele? Problema de consciência. Explicou. O pipi não era dele e suspirou o cheiro de remorso. Você lembra a clínica chamada por Stanislau, Ponte Preta. Ok. Agora, vem aqui para as palavras que estão dando lado. O que é nhenhenhen ou nhenhenhen? É uma repetição entendiante. Ato de resmungar ou choramingar. O que é chato de galocha? É um indivíduo muito aborrecedor, extremamente chato. Espinafrar. É falar mal de alguém ou criticar. O que é cínico? Cínico. Significa debochado, desavergonhado ou atrevido. O que é casimira? Ou casimira? É um tecido leve de lã. É um tecido leve de lã. Pronto. Ainda tem mais aqui. O que é desquitar-se? Significa separar-se um cônjuge do outro. E o que é guerra fria? É um estado de tensão em que um busca prejudicar o outro por meio de quaisquer artes que não impliquem diretamente declaração de guerra. O que é sopa? Significa, nesse contexto, facilidade, situação confortável. Então, você lê uma crônica que fala de um fato do dia-a-dia assinada por Stanislav Ponte Preta. Então, a crônica é um texto curto que fala de um fato do dia-a-dia. No caso, o cachorro. E ele tinha tanto aborrecimento com o cachorro que chegou lá, o carpete estava molhado, o tapete, e ele achou que foi o cachorro. Mas não foi o cachorro, né? Aí, no final, a pessoa descobre e daí se torna uma crônica humorística. É nome com o qual eram identificados os textos bem-humorados de autoria do jornalista carioca Sérgio Público, nas décadas de 1950 e 1960. Aí, número um. Que fato comum da vida das famílias brasileiras é narrado na história? Esse fato, qual é o fato que ele está narrando? O fato, ele está narrando do cachorro. Do cachorro. Muito bem. A questão dos animais de estimação. Então, essa é a resposta. Coloquem aí a resposta. Os animais de estimação. Os cachorros, os animais de estimação. Os animais de... Estimação. O número dois. Qual foi o recurso de construção que foi utilizado pelo autor para imprimir o efeito de humor na história? É que no final do texto ele descobriu que não era o cachorro e isso causou humor na história. Muito bem. No final do texto, ele descobre que não era o cachorro. Aí, daí, ele criou humor. Então, ele descobre no final da história que não foi o cachorro. E não foi o cachorro. A número três é uma pergunta pessoal. Você conhece fatos parecidos com os vividos pela família carioca? Aí, se tiver, você só é relembrar. Ninguém me entende nessa casa. De Léo Cunha e FTD. As 26 crônicas reúnem nessa publicação de Léo Cunha. Elas buscam mergulhar em um universo íntimo e aconchegando, mas também recheado de histórias curiosas, universo familiar, enriquecido pela presença dos amigos mais próximos, ensina as novas e antigas revistas pela memória. A Crônica Brasileira Contemporânea, ele está dando sugestão de leitos. Crônica Brasileira Contemporânea, Manual da Costa Pinto, Seleção Moderna. Nesse livro, há narrativas que envolvem casos curiosos e lembranças pessoais, memória e invenção. Por trás do humor e da simplicidade dessas histórias, entretanto, há uma produção bem planejada de encadeamento de ideias e de fatos. A obra reúne texto de dez cronistas brasileiros, certo? Então, nós temos aqui esses dois livros. Aí, produção de texto, é uma série de redação, a gente só vai ler. O desafio agora é produzir uma crônica inspirada no fato apresentado a seguir. ou em outra de suas escolhas. A ideia é publicá-la no mural ou em um jornal da escola impresso eletrônico. Aí tem a preparação, né? Tem que ter relação de cena de cotidiano da escola, se ele vai usar uma linguagem mais formal ou informal, certo? Então, a crônica aqui, nós temos na crônica esses elementos aqui. O tema, assunto, ele depende do que foi selecionado na foto escolhida como ponto de partida para a criação. A intenção, finalidade, contar uma história de modo a despertar o efeito escolhido. Pode se emocionar, pode se fazer rir, pode se fazer pensar ou criticar. A linguagem de construção, elementos e momentos da narrativa. Geralmente, utiliza discurso direto, que são essas falas das personagens, em uma linguagem mais informal. E o leitor público-alvo é aquele que gosta de ler histórias sobre fatos ligados à realidade do dia a dia. Circulação. No jornal ou no mural da escola ou na internet, a pessoa pode deixar a sua crônica, viu? Aí observe a foto sugerida com inspiração para a sua crônica. O que essa mulher estava fazendo aí? Isso é em São Paulo, nessas grandes ruas de São Paulo. Olha, ela sozinha, com o skate. Deve ser altas horas da madrugada, porque não tem carro. Todo mundo está em casa dormindo. Ou um feriado, certo? Ou uma noite de feriado. E aí, quando a pessoa é feriado, nós sabemos que as pessoas vão para o interior ou para a praia. No caso lá em São Paulo não tem praia, só tem no litoral, em Santos. Aí as pessoas vão todas para o litoral, certo? Aí essa mulher, o que é que ela está sentindo? Ela está desgostosa da vida? Aí todas essas questões devem ser respondidas para serem feitas à crônica, viu? Aí a história dela, né? Então, versão inicial. Para a pessoa fazer um texto assim, tem que pegar e ver primeiro a sua primeira versão. Aí depois corta os fatos que não querem aparecer. Aí faz a segunda versão, o segundo raciocínio. E depois faz a parte final. Chegou o momento de fazer um balanço de tudo que foi estudado na unidade 3, né? Olha, nós estudamos o gênero crônica, né? Aí, a crônica é um fato dia-a-dia. A gente leu várias crônicas aqui. Os elementos da crônica são os elementos da narrativa. Nós estudamos a produção oral, leitura dramatizada, a escrita. Ampliadores de leitura, que são as conexões, né? Outras linguagens, fotografia do quadrante. Cronos, crônica, crônica. Que é a literatura. Outro texto do mesmo gênero foi prova falsa, que a gente acabou de ler. A linguagem, uso e reflexão. Estudamos sobre coesão e coerência. Frase, oração e período. Termos de oração, sujeito e predicado. Tipos de sujeito. E relação de concordância. E o desafio da língua foi pontuação. Que é o que vai cair na prova amanhã. Entendeu? Esse assunto vai cair na prova. Aí, participação em atividades orais. Agora, a gente vai para a unidade 4, certo? A unidade 4, ela vai falar sobre expor e organizar conhecimento. A gente está, a cada... Todos os dias, produzindo conhecimento. Ou adquirindo conhecimento. Então, nós vamos... Nós temos a forma como expor e organizar esse conhecimento. Certo? Então, observe os elementos na imagem. Que tipo de atividade deve ser realizada nesse cenário. Nós temos aqui o computador, o celular. Essa é a imagem. O computador tem uma régua. Tem várias canetas. Tem um dicionário. Tem aqueles post-it. Post-it, né? Post-it. Eu acho que é post-it. Aí, tem essas canetas coloridas. Tem um... Tem um... Um HD. Para guardar outras coisas. Tem o celular. Tem essas... Essa... Toda essa... É post-it, né? É. Pronto. Aí, tem isso aí. Aí, ele pergunta, né? Observe esses elementos da imagem. E que tipo de atividade pode ser realizada nesse cenário? Quando está estudando um conteúdo, você consulta só uma fonte ou recorre a várias? Você pesquisa só em um site ou vai em vários sites? E por quê? Porque nem todo site é confiável, né? A gente sabe. Muito bem. E o Wikipédia, a gente vai pesquisar no Wikipédia. O Wikipédia dá o conteúdo, mas, às vezes, a pessoa tem que entender que aquele conteúdo do Wikipédia, ele é manipulável. Ele pode ser mudado, certo? Qualquer pessoa pode editar. Então, o que você faz para organizar informações pesquisadas sobre um assunto? Nessa unidade, você vai interpretar e ler textos expositivos. Localizar a ideia principal e os elementos coesivos nos textos expositivos. Participar da exposição oral. Produzir resumo de texto. Produzir slides de apresentação. Reconhecer adjuntos adnominais. Situar o predicado na organização das orações. Conhecer e diferenciar tipos de predicados. Identificar e diferenciar tipos de sequências discursivas. Vamos ampliar o conhecimento sobre o uso de sinais de pontuação. Então, nós vamos aqui ver um texto expositivo. Olha, o texto expositivo quer dizer que ele vai expor alguma ideia, viu? Ele vai expor alguma ideia sobre um assunto. Parece uma redação do Enem, certo? Parece uma redação do Enem, porque se dá um tema e a pessoa vai fazer a exposição dessas ideias. Entendeu? Então, nós temos aqui o texto expositivo. Deixa eu ver quem está falando aqui. Certo. Eu até liguei. Saí ligando para todo mundo. Mas, tudo bem. Aí, seja bem-vinda. Pode ficar bom. Aí, nós temos aqui o texto expositivo. Quando a gente vai fazer qualquer assunto, nós temos que... Qualquer tema, nós temos que fazer uma... A gente vai ter que esquematizar como a gente vai produzir esse texto. E, se a gente vai produzir esse texto, a gente tem que saber que tem que pesquisar em várias fontes, certo? Ou fazer nossa própria análise. Depois disso, aí a gente pode... Antes disso, aliás, a gente pode usar uma forma de resumo dos esquemas que a gente vai ler agora. E, depois disso, produzir o texto, certo? Para fazer a produção desse texto e colocar nas plataformas digitais ou nos sites, nos blogs e etc. Entendeu? Então, nós temos aqui... Você encontra textos expositivos todas as vezes que você abre um livro de dados. Em geral, os textos expositivos têm como finalidade fornecer ao leitor um modo de conhecer ou estudar o conteúdo das diferentes áreas de saber. Em verbetes de dicionário, enciclopédias e textos científicos, por exemplo, Há predominância de texto expositivos. Uma forma de estudar pressupõe selecionar dados e informações presentes em textos expositivos e organizá-los por meio de resumos e esquemas. Há textos elaborados para facilitar a compreensão sobre determinado assunto e que são comumente utilizados para apoiar uma exposição oral. No dia que vocês forem para a universidade ou para o ensino médio, especialmente para a escola pública, eles estão fazendo muita exposição oral. Se você não apresenta lá, você irá a zero. Faz parte da avaliação lá. A gente ainda trabalha pouco essa questão da exposição oral, mas é uma questão muito relevante porque, quando chegar lá na universidade, vocês vão ter que ler e expor o conteúdo, certo? Fazer seminários, fazer apresentação da turma, certo? Então, a exposição oral, ela é bem importante. Quem não gosta de falar, ah, eu estou com vergonha, eu tenho vergonha, tem que se organizar, porque tanto a escola pública, algumas particulares fazem assim também, mas especialmente na universidade. Se você for para a universidade, você vai ter que aprender a apresentar trabalhos na frente, na frente lá da sala, da turma, certo? Fazer exposição oral. Antes de ler o conteúdo, o texto expositivo a seguir, responda essas perguntas. Se você se deixa influenciar pela publicidade e pelas promoções, você é consumidor ou consumista? Então, leia o texto abaixo e veja quais são as estratégias usadas para convencer você a ser consumista e consumir mais do que necessita. João, lê aqui para mim, por favor, o consumismo. Certo. Leitura, consumismo. Tudo parece mágico, grande e alegremente anárquico. Há música em todos os locais. As vitrines estão muito bem decoradas. O ambiente está propício para um passeio gratificante. Estamos quase sem perceber uma célula de consumo, onde inevitavelmente caíremos em algumas dessas armadilhas. Equipes formadas por psicossócios, sociólogos, arquitetos, decoradores, iluminadores e especialistas em marketing preparando para os consumidores potenciais. O ritmo musical que ouvimos suave e quase imperceptível tem suas razões de ser. Assim como a disposição dos produtos em lugares determinados, a largura dos corredores e tudo o mais que nos impressiona em alguns supermercados ou shopping centers que incentivam a febre do consumo. Esses fatores são tão importantes que existem em alguns países. Laboratórios para testá-los. Na França, por exemplo, funciona desde 1989 um supermercado laboratório onde o comportamento do consumidor é observado e analisado em detalhes. Esse falso supermercado onde as cobaias são os clientes é o menor do mundo, por ser apenas 200 metros com música ambiente. Os visitantes são selecionados em supermercados verdadeiros e recebem ao entrar uma lista de compras. Ele deve escolher as marcas e depois dizer por que preferem esta ou aquela. Na verdade, seus movimentos estão sendo estudados por especialistas e escondidos através de vidros espelhados. Cada passo dado pelo cliente e cada expressão facial ficarão gravadas em uma fita e serão utilizadas para estudos do posterior. Hoje em dia, qualquer assinamento será feito depois de o produto ter passado por esses tubos de ensaio. Os fabricantes sabem muito bem que é ali que se decide a sorte de seu produto. Para planejar melhor suas vendas e fazer com que as pessoas consumam mais, os supermercadistas já dispõem de algumas informações em primeiro lugar. Sabem que o consumidor permanece durante uma média de 40 minutos dentro do supermercado, onde são apresentados de 4 a 6 mil produtos. Dessa forma, o consumidor só conta com alguns segundos para registrar tudo o que vê e decidir o que comprar. Por outro lado, sabe-se que também 50% dos produtos vendidos em supermercados são comprados por impulso. Isso significa que entre as mercadorias de compra planejada como leite ou açúcar, entre outros, devem ser colocadas outras mercadorias não programadas que atraem a atenção do consumidor. Outro recurso bastante utilizado é ter o preço de um produto anunciado em um grande cartaz, o que pode dar a sensação de que esses produtos têm promoção, mesmo quando não foi alterado. É frequente ver que, com técnicas semelhantes, uma determinada marca de café, para citar um exemplo, pode incrementar seu volume de venda. Um outro segredo se encontra nas prateleiras, que são geralmente dispostas em 5 de cada lado da gondola. A prateleira de cima é a que mais se vê, embora fique um pouco fora do alcance da mão. A segunda e a terceira são as melhores, porque ficam a altura da vista e o alcance das mãos. A quarta e a quinta são as menos valorizadas, por serem mais desconfortáveis de ver e alcançar. O objetivo, segundo especialistas, é chegar ao equilíbrio e evitar pontos frios dentro do supermercado. Para isso, colocam seus centros de maior afluência de público, como os lácteos, por exemplo, perto de outros locais difíceis, cujos produtos têm, na maioria das vezes, uma rentabilidade maior. O objetivo final é que o cliente encontre a maior quantidade possível de produtos e aumente seu consumo. Os shopping centers também baseiam seu sucesso na exposição tentadora. Mas acrescentam outros elementos, como a sensação de onipotência proporcionada pela arquitetura e a sensação de pertencer e possuir de que são tomados os clientes, assim que entram no local. Segundo alguns psicólogos, outra característica inconsciente, certamente, mas muito forte, é a sensação de segurança e proteção que esses locais proporcionam. Além disso, são como grandes cenários onde as pessoas podem olhar, mexer, espiar, ver de tudo, ficar a par de tudo, satisfazer todas as inquietudes, ser espectadoras, protagonistas, desejosas de tudo o que está exposto, mas também capazes de obter o que vem. É assim que criam a tentação e excitação dos sentidos que põem em movimento a pulsão possessiva das pessoas, por meio de estímulos visuais, mais olfativos, auditivos, racionais e também impulsivos e compulsivos. Ok, aí na próxima aula, nós vamos fazer a página 120 e 130, o exercício, viu? A gente está encerrando aqui agora, aí na próxima aula, vocês vão teografar agora, viu? Certo? Vamos mandar o link. Tchau! Tchau!